Beleza, é muito aniversário né Luquinhas? E ó, vamos começar agora o nosso Ronda Geral, tem muita coisa pra acontecer, solta aí. Bandido leva a pior durante assalto a lanchonete. Ele foi alcançado pela população e acabou linchado. A população já viu essa revolta, já vem com essa revolta né, e acabou, não deixou por menos né. Acabou agredindo ele, se não chegasse um policial poderia ser pior. No meio do caminho tinha um bueiro, mas com a tampa quebrada, um menino de 12 anos caiu e se machucou bastante. Ela tava passando aqui brincando, aí eu fui lá e caiu esse buraco ali. Agora chama a criançada pra sala gente, porque hoje tem dia de monitora de transporte escolar. Foi uma festa, e não é que eu até arrisquei cantar com os baixinhos? Puxa o cabelo da bruxa, mexe, mexe, mexe o cadeirão, asinha de mocego, pedaço de sabão. Tem isso e muito mais no nosso programa de hoje, Ronda já está no ar. Ronda geral, oferecimento MRV, 4004-9000. Mercadão Moda em Vandil, crescendo com você. E novo Carrefour Vila Velha, pronto para receber você. Agora sim o nosso boa tarde, Espírito Santo, pra começar a tarde bem, né, com aquela energia gostosa. Tô de volta, gente, obrigado a Luciana aí que apresentou ontem pra mim. E a gente vai, gente, começar realmente falando dos B.O.s, felizmente, da revolta da população, que não aguenta mais. Depois que um bandido assaltou uma lanchonete em Vila Velha. Quem viu a cena, alcançou o criminoso, que apanhou de pelo menos aí umas 15 pessoas que também ficaram pé da vida com esse assalto. Vamos ver a história no LED. O suspeito ficou com ferimentos na cabeça e também no rosto. Ele foi espancado por cerca de 15 pessoas ontem à noite. A Mário Santos Cosme, de 22 anos, tentava fugir em uma moto. Ele tinha acabado de assaltar esta lanchonete no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha. No momento em que o bandido era espancado, um sargento da polícia militar passava pela região. Ele desceu do veículo e impediu que a população linchasse o criminoso. O policial, em seguida, algemou o bandido, até a chegada da viatura. Só depois que um deles entrou com arma em punho, que aí conseguimos identificar que era um assalto, e cumprimos todas as exigências feitas por ele. O assalto aconteceu por volta das 8h30 da noite. No estabelecimento estava o proprietário, de 38 anos, a mulher dele, a filha do casal de apenas dois aninhos e um funcionário. Segundo o comerciante, o bandido chegou armado, pedindo o dinheiro do caixa. Nem as alianças do casal foram poupadas. Ele pediu a chave da moto, pediu o capacete, pediu o dinheiro do caixa. Tudo que ele via, ele ia pedindo. Pediu a aliança, a minha, da minha esposa, que estava na hora. Pediu o relógio, os celulares. E a partir daí, quando viu que não tinha mais nada para levar, jogou tudo na mochila e já estava saindo. O suspeito foi preso e autuado pelo crime de roubo. Segundo a polícia, a arma usada no assalto era de brinquedo. A vítima afirma que só reagiu ao ver que a família estava em segurança. No primeiro momento, quando ele já estava na moto, ele já estava com as duas mãos no guidom. Depois ele tirou uma e foi tentar ligar a moto. Vimos que ele já tinha guardado a arma. Aí ele estava todo mundo distraído. Foi quando nós tiramos ele da moto e a preocupação era desarmá-lo. Foi o que foi feito. Após desarmamos ele, até então não sabíamos se a arma era de brinquedo ou não. Aí foi que a população já chegou e nos ajudou. O comerciante ficou com arranhões na perna, resultado da luta corporal com o criminoso. Segundo ele, em dois anos de funcionamento, esta é a primeira vez que a lanchonete é assaltada. Para a vítima, a atitude da população ao atacar o criminoso demonstra a incerteza de que ele vai de fato ficar preso. A população já viu essa revolta, já vem com essa revolta e acabou, não deixou de ir por menos. Acabou agredindo ele e se não chegasse um policial poderia ser pior. Ninguém quer aqui incitar a violência não, mas ninguém tem sangue de barata. A galera, olha gente, a população já está cansada, entendeu? De ver as leis estarem escritas no papel, aqueles códigos gigantes, né? É tanta coisa escrita, mas na prática a gente sabe que a realidade é outra. Que realmente o cara vai ter 10, 15, 20 passagens, né? E esse machucadinho dele, eles acham que ele está chorando, que ele está se importando, isso para ele é nada. Se não fosse o policial militar aí ter passado na hora, ver lá a agressão, esse cara poderia realmente ter sido linchado até a morte ou alguma coisa pior. Não que não mereçam, não é nem esse o mérito. Porque na hora de afrontar a população, na hora de cometer o assalto, eles são super audaciosos, são corajosos e não estão nem aí para a segurança e para o lado psicológico da vítima. Mas a gente não pode querer paz com violência e aí a gente acaba caindo no erro. Tanto que o comerciante reagiu no momento de impulso, mas depois acabou vendo que a arma era de brinquedo. Quer dizer, deveria saber antes. Apesar de que eu já ouvi aí comentários de que uma arma de brinquedo na ponta tem um pouquinho, uma rodelinha ali vermelha, que na hora perceberam que ela estava cerrada e pelo vestígio viram que a arma não era real. Mas mesmo assim, gente, não é bom pagar para ver. Porque numa dessa, um pai de família que apesar de ter visto que a família estava protegida, poderia ter perdido a vida. E vale a pena? Não vale. E olha, um outro criminoso, para não ser espancado, também acabou provocando um tumulto e tanto. Não tem aquela história de o gato subiu no telhado? Pois bem, hoje foi o ladrão que fez esse papel. Tudo aconteceu por volta das 10h30 da manhã no bairro Arbirim, Vila Velha. Depois de tentar cometer um assalto, ele foi perseguido pela população. Aí subiu no telhado e se escondeu na caixa d'água. A polícia foi chamada, chegou ao local, mandou que ele descesse, mas aí o bandido disse que não conseguia, que havia subido no susto. Quer dizer, na hora do desespero, né? Alguns policiais chegaram a subir também no telhado e a situação foi resolvida. E a gente agradece ao Renato Lopes, que fez as imagens, trouxe pra gente, a gente tá mostrando aqui no Ronda Geral. Aliás, semana passada mostramos também ladrão pulando de telhado em telhado. Os policiais, que eu até parabenizei, que tiveram o mesmo pique de subir e continuar a perseguição até prender o criminoso. Agora, subir consegue, descer e ficar com medinho? Ah, fala sério, né? Terror, isso acontecendo agora, de manhã, gente. Todo mundo lá embaixo, galera querendo pegar ele no couro também, porque, volto a falar, a população quer resolver na mão, é a justiça com as próprias mãos, o que eu acho que não vale. Só que num momento extremo, pelo menos segurar o cara, aí eu sou a favor. Segura, chama a polícia, porque a gente não pode deixar o mundo correr sozinha. A questão é, se ele tá armado com uma faca, alguma coisa, um revólver mesmo, a gente perde a vida de graça, e aí não vale a pena. Então, como não sabe, deixa quieto. Aqui em Vitória, um bueiro com a tampa quebrada resultou numa queda e machucados pelo corpo todo, tadinho, da vítima, que foi um adolescente. Acabou levando 14 pontos. Vamos ver essa história comigo? Rodou. O buraco aparentemente inofensivo na tampa do bueiro foi o responsável por esse ferimento. O menino, que tem 12 anos de idade, teve que tomar 14 pontos. Ele estava com a mãe nesta rua em Santo Antônio, Vitória, quando se machucou. É, eu tava passando aqui, brincando, aí eu fui lá e caí nesse buraco ali. Aí tinha cedrado um pouco, aí eu cheguei lá em casa, minha mãe botou um pano, passou um pouco de água e me levou pro hospital. Meu filho caminhando com as crianças pra poder ir pra orla, né? E, por coincidência, passou aqui nesse buraco aqui na orla, do bueiro. Aí machucou a perna, fraturou, tomou 14 pontos na perna, né? O garoto foi socorrido pela mãe e levado para o hospital infantil. Ele se recupera do susto. No bairro, moradores afirmam que não é difícil encontrar outros bueiros com tampa quebrada. Na rua onde eu moro, na rua Manuel Soares de Melo, tem dois bueiros assim, nessa mesma situação daqui da orla, da Avenida Poli Monjardim. Como ele caiu, qualquer pessoa pode cair também caminhando nessa orla. O negócio fica, às vezes, estampado, escadas, criança, correr dentro do buraco e cair, se machucar, ou cair e ninguém vê, nem acabar morrendo. É, fica bastante preocupado, né? Porque a situação não é bonita, né? Infelizmente, na nossa rua mesmo tem um monte de bueiro tudo aberto. Mas pior do que esse aqui ainda que vocês estão vendo aí, ó. Pois é, gente. A Prefeitura de Vitória disse que hoje à tarde, uma equipe vai até o bairro para fazer a substituição dessas tampas de bueiro que a gente viu. Até para não dar mais risco, né? E, gente, pode acreditar que, segundo a Prefeitura, até mesmo as tampas desses bueiros viraram alvos de vândalos, que, além de quebrar, alguns chegam a furtar. Eu estava aqui perguntando para os meninos, gente, de que é feita essa tampa aí? Isso é cobre, né? Porque deve estar valendo. Não, é ferro. Quer dizer, até isso, está na crise, né? O povo, qualquer um centavo que conseguir render num ferro velho numa troca, vai fazer. Quebrar o pedacinho, vai juntando, junta aqui, junta ali, catacolar e aí vai tirar um trocado. Que absurdo, gente. Pessoas quebrando tampa de bueiro para furtar, entendeu? Não é... E fora o vandalismo, que tem gente má, está nem aí, para o carro, quebra, entendeu? Faz de propósito. Então, precisa de uma manutenção. Vocês, como a população fez aqui, machucou. Antes de acontecer o pior, entra em contato, liga para a ouvidoria da Prefeitura, pede que uma pessoa lá da Secretaria Responsável resolva para não acontecer o que aconteceu com esse menino. Ele só machucou o pé, mas imagina, acontecesse algo mais grave, uma criança pequenininha cair ali. A gente não sabe, dependendo do tamanho do buraco, né? Hoje, no nosso Honda, tem dia D, gente. E eu vivi um dia de monitora de transporte escolar. Amei, tá? Trabalhei bastante, pegando criança no colo. Fui ao colégio lá, cada uma. Cantei com a meninada. Aliás, aprendi várias musiquinhas. E no final das contas, gente, cansei, cansei bastante. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Mas antes, eu vou pedir para eu rodar um trechinho. Enquanto isso, vocês chamarem as crianças que estão aí, né, correndo na sala. Solta aí. Busão ligado, de uniforme, então pronta, Silvio. Junto com a Dinha, vamos ver a Débora como monitora nessa tarde. Todo mundo aqui? Tem mais três aqui, mais dois aqui. Todo, ó, muita criança já não sei nem mais quem é da van, quem é da colégio, quem... E como é que foi o tia lá na escola, hein? Foi legal. Foi legal? Tuxa o cabelo da bruxa, mexe, mexe, mexe o cadeirão. Asinha de mocego, pedaço de sabão. Oreo Jungle. São umas fofuras, fiquei encantada, mas, ó, desgasta, não é fácil, não. Mas, ó, você aí de casa, antes de eu mostrar o dia a dia para vocês, vamos falar de uma coisa boa. De sorriso, eu adoro sorrir aqui no Ronda, apesar dos veiosos, a gente gosta de sorrir, porque a vida precisa dessa leveza. Então, quem não gosta de dar um sorrisão bonitão, gostoso, se sentir seguro, não é mesmo? Então, eu vou chamar aqui no nosso Ronda, nossa amiga da Certo Odonto, né, a doutora Juliana. Tudo bem, doutora? Doutora, tudo bom? E, ó, é mais uma semana, nós juntos, sempre sorrindo também. É isso aí. Um batom para dar aquele realce, né? E aí, doutora, que novidade que você trouxe para a gente, para a galera de casa sorrir igual a gente, assim, feliz. É, isso aí, eu vim falar de novidade, porque eu sei que tem muita gente em casa que não dá mais aquele sorrisão aberto, ou por medo, por vergonha dos sorridos, ou por medo da prótese soltar e passar aquele vexame, né? E não pode mais. E hoje tem solução para isso. Eu já falei aqui da prótese fixa, sempre falo. E hoje eu vim falar de uma solução mais barata e tão eficiente quanto que é a prótese semifixa. Vou mostrar um videozinho para vocês. Essa prótese com apenas dois implantes, gente, com apenas dois implantes, a gente consegue firmar a sua prótese. É, pelo seguinte, com esses dois implantes a gente vai conseguir dar um apoio, porque ela fica abotoada, sabe, Débora? Exato, ela tem dois encaixes aqui, ó, dentro da prótese e ela vai encaixada ali nos implantes através de um oringue. Então fica bem firminha, bem bacana, a mastigação volta a ser normal e também o sorriso fica muito bonito, né? Gente, não é aquela colinha que sai na saliva, que voa com a comida, não. Se livra daquilo. Encaixou, encaixou, não vai sair, né, Débora? O mais legal dessa prótese é que a fixa você não consegue remover, né? Tem que tirar lá na clínica para higienizar. Essa aqui você consegue remover e higienizar em casa. E eu, se fosse você, não perdia tempo, ligava para a Certa, porque esse mês, a gente está entrando no mês de aniversário, a Certa vai completar cinco anos. Parabéns! Então quem ganha o presente é o nosso paciente, porque as condições especiais vão, as condições vão estar muito especiais, condições de pagamento, bem bacanas para você realizar o seu sonho e voltar a sorrir com segurança. Ah, bacana. Ainda mais essa aqui para limpar, né? Tem gente que gosta de comer muita besteira, aquela coisa que gruda no dente. Essa aí já é uma ótima opção, verdade? Sim, sim. Limpou, escovou, está perfeito. Está perfeito. Maravilha, né? Aliás, mais barata e eficiente. Então, gente, não perca tempo. Ligue agora no 3315-2125. Ou a gente, a sua consulta pelo site, ó, facilidade. Está todo mundo com seu lazinho na mão agora? www.acertaodonto.com.br Acerta a menina, né? Igual a Rocinha. Vai caber no seu bolso. Pois lá, a gente tem parcelamento no carnê e depois você vai dar aquele sorrisão, né? Obrigada, doutora. Até a próxima. E a gente, como sempre, ó, vamos lá. Dia de Cenas da Cidade. No começo era apenas um carrinho de picolé, mas agora tem uma porção de produtos. Hoje eu estou com biscoito, hoje eu estou com as pelinhas, hoje eu estou com pipoca, água mineral, guaranavita, tudo isso. E assim já são 10 anos atuando no mesmo ponto. Ponto dos ônibus interestaduais do antigo aquaviário na capital. E mineirinho simpático. Mas vejam só, Assis Moreira é mais conhecido por baiano. Aí me chamam de baiano porque eu chegava tarde. Aí eu chegava tarde e eles falavam assim, você é baiano, rapaz? Que baiano, rapaz? Você é baiano, rapaz? Que baiano, rapaz? Você é baiano? Sim, rapaz, baiano, rapaz. Aí com isso pegou, ficou. Hoje eu não me chamo mais de mineiro, só me chamo de baiano. E para surpresa também, o antigo carpinteiro decidiu ser vendedor ambulante por conta de vários protestos passados. Naquela época tinha muita manifestação, greve, essas coisas. Aí eu tinha saído da empresa, estava recebendo um segurozinho de desemprego. Aí eu comecei a acompanhar, acompanhar, acompanhar. E com isso, estava dando mais do que eu trabalhava. Aí aconteceu que eu fiquei. E como deu certo. Passageiros, motoristas batem ponto com ele. E já criaram laços de amizade. Para quem batalha com amor ao que faz, só tem a ganhar. Um parceiro nosso, ele dá carona para ele ir embora, é nosso amigão ele. Graças a Deus, que é ele que protege todos nós. É ele que dá essa força que alguém compra, fica gostando da gente. E a gente também fica gostando do que você fez e que eles compraram e gostaram de você. E aí, baiano, que não é baiano, né? Que é mineiro, mas que tem essa alegria, que trabalha. Eu gosto do entusiasmo desses trabalhadores que a gente mostra aqui no Cenas da Cidade. Porque, gente, não importa a crise, tá todo mundo às vezes tá lascado. Problema todos nós temos. Mas se a gente puder superar, sempre com sorriso, com superação mesmo. Tudo dá certo. A gente vai se ajeitando até as coisas melhorarem. Tá aí, ó, mais de 10 anos no ponto, fazendo a alegria da galera, ampliando o seu negócio como pode, pra poder ganhar a vida. Tchau de bola. Meu amigo, vocês aí de casa, gente, já foram conferir as novidades do novo Carrefour Vila Velha? Tá imperdível, gente. Porque se você ainda não foi, não pense duas vezes. Passe lá no Shopping Vila Velha e confira o novo Carrefour, gente. Porque o novo Carrefour Vila Velha tá pronto pra receber você com muito mais conforto, com organização e variedade. Que a gente encontra tudo no mesmo lugar que você precisa, gente. Tem alimentos sempre fresquinhos, produtos com garantia de origem, aparelhos de última geração, medicamentos e mais de 900 produtos da região. Que não podem faltar na sua casa, encontra tudo. E o melhor, ofertas super 10 como as de hoje. Todos os leitos condensados, moça, bom, né? Marca boa. Leve 3, pague 2. Dá pra fazer doce, gente, dá pra fazer a festa. Queijo Minas Frescal também, Estrela de Minas. Marca boa também, 11,90 quilos. E ó, micro-ondas LG, 23 litros, apenas 329 reais cada. Gente, isso mesmo, 329 você leva o micro-ondas da LG. Curtiu? Então corra, gente, aproveite essas e outras ofertas, porque o novo Carrefour tá aberto de segunda a sábado, a partir das 8 da manhã. E fica na Avenida Luciano das Neves, número 2418, no Shopping Vila Velha, facílimo. Faz a conta, faz Carrefour. Vou com break, hein? Mas eu volto já já, porque tem o dia D, monitora de transporte escolar. A criançada ainda tá segurando antes da escola? Ó, então daqui a pouquinho eu volto, porque eu até me arrisquei a cantar com os baixinhos, hein? Até da borboletinha, mas depois eu canto. Até já. Tamo de volta com o nosso Honda e vamos direto pro nosso transporte escolar. Transporte do tio Silvio. O tio Silvio, né? Eu tive um dia de monitora, peguei a criançada no colégio, deixei em casa. Cansei horrores, gente. Mas, ó, valeu a pena. Foi um desafio. E, aliás, vamos lá, né? Campo Verde e Cariacica. Roda pra gente. Mais um ônibus na minha vida, né? Ó, já fui cobradora. Pular a roleta. Só que hoje eu acho que vai ser mais tranquilo, né? Pelo menos eu espero. Sabe por quê? Porque é um transporte escolar. Eu vou viver um dia D. Pois é, vocês vão conhecer agora o tio Silvio, que não é o meu patrão, né? Silvio Santos, querido. Mas é o tio da criançada. Eu falei que vai ser tranquilo, calma, mas eu já tô pensando, tio Silvio, que vai ser agitado, né? Aqui sempre é agitado. Calma, tem que ser você aí no volante. Manter a calma e a atenção. Beleza, só que antes eu quero conhecer um pouco mais da história desse ganhador do carro à tribuna. Vendemos o carro e compramos o transporte escolar. Depois da van, nós compramos o micro-ônibus. Quem que teve a sorte? Você me mostra? Débora, essa é a Adna, a sortuda. Opa, tudo bem, Adna? Oi, ó. Foi em janeiro de 2014. Recebi uma ligação. A princípio não acreditei. Pensei que era trote. Você ganhou mesmo. Ó, vou ler o cupom. E quando ela começou a ler o cupom, eu disse, não, não tem jeito. Aí eu ganhei mesmo. Então foi só felicidade. Foi um dia que entregaram o carro. Aqui foi, de vez em quando, sai na tribuna, né? A propaganda. E tem mais aí que a gente ainda continua acreditando, né? Enquanto a sorte não chega de novo, pegar um pouquinho dessa sua sorte, porque você vai ter que me ensinar muito pra eu vivenciar um dia de monitora de transporte escolar. Uma dose bem grande de paciência. Lidar com criança, além da responsabilidade, carinho e muita atenção. Busão ligado, de uniforme, tá pronta, Silvio? Junto com a Adinha, vamos ver Débora como monitora nessa tarde. A Adinha me salva. Pode deixar, vou logo te ajudar. Vamos lá, Débora. Primeira escola. Primeira escola. Ela tem muito de mãe aqui na porta espelhando. Olá, tudo bem? Todo mundo aqui? Tem mais três aqui, mais dois aqui. Todo, ó, tá todo mundo em fila, se é assim, então vem vindo aqui. Tá, tia. Gente, é muita criança, já não sei nem mais quem é da van, quem é da colégio, quem... Tá certo. Peraí, eles são da gente, né? É, mas pode ir. Quem já tá adiantado. É, vamos lá, vamos lá. Vem seguindo eles aqui. Vamos lá. Vem, vem, vem. Oi, Maria. Você veio no calo com a tia Débora? Não, natural. Tudo bem? Vamos lá, vamos botar lá. Pesadinha, mas ó, tem que ter um músculo, hein? Peraí, vamos conferir se todo mundo botou o cinto. Tô perdida aqui no cinto. E como é que foi o tia lá na escola, hein? Foi legal. Foi legal. Foi legal? Foi legal. O que vocês fizeram de legal lá? A moda, Mônica, fez TV. Olha que legal, minhas atividades, primeiro período. Maria Coral. Ela gosta de segurar, ela gosta de segurar a mochila dela. Ela gosta de segurar. Ó, joga beijo pra ela, que ela gosta que eu joga beijo. Ai, meu Deus. Oi, vovó. Aqui. Obrigada. Ah, tchau. Tchau, querido. Joga um beijinho pra galera. Fala até amanhã. Ah. Segunda parada, vamos pegar mais quatro crianças. E elas vão ficar bem aí? Não cabe. Ó, criança, juiz, a tia já tá voltando, tá? Tio Silvio, fica de olho, hein? Já tô atolada, é muita informação. Duas. Peraí, 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 peraí. Vamos fazer uma fila, que a rua é perigosa, né? Bem devagarzinho agora, todo mundo vai com cuidado, porque tem escada ali. Quem gosta da tia Dinha aqui do transporte? Ó, a tia Dinha tá famosa, hein? Vem, Yasmin, com cuidado, hein? Ah, não. Uh, quase que eu caio. O Silvio, dá uma musiquinha pra gente animar aqui o transporte? Pra cantar, é só falar assim, puxa, 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 mexe, mexe o cadeirão, asinha de mocego, pedaço de sabão, pimenta malagueta, soltada no feijão, puxa, puxa. Qual é a outra musiquinha que vocês acham? Essa música eu tinha não conhecia, não, aprendi agora, hein? Ó, agora eu queria que vocês tenham que sentar, tá? Não pode ficar em pé, não. Cadê o cinto? Vocês tiraram tudo o cinto. Ai, meu Deus! Não pode ficar em pé, não, tá bom? Desculpa, tia Dinha, eu tô fazendo a bagunça aqui. Tudo bem, tudo bem. Terceira escola já pra buscar mais quantas crianças? Mais oito. Nossa. Ô, Débora, você tá muito à vontade, ó, tem criança aqui em pé atrás, você não está olhando. Meu Deus, gente, é porque muitas crianças, ó, vocês que são maiorezinhas, tem que dar o exemplo dessas, tem que botar o cinto de segurança. Vamos botar? Confia no trabalho do transporte escolar, papai? Graças a Deus, confia. Esses dois aí eu confio. Dá um beijo pra ó. Tchau, tchau. Você, como mãe, o que que precisa ter pra deixar seu filho andar no transporte escolar? A autorização, né, do DETRAN e conhecer, confiar no trabalho deles, eu conheço, tenho referência. E aqui na van escolar, você se comporta direitinho, botou o cinto? Não. Se enganou a tia? Botei nela, mas você tirou. Mas não pode, você sabe por que a gente põe cinto? Pra não correr o risco de se machucar. Que nota que você me dá de um a dez? Vinte. Tô ótimo. E aí, Débora, como é que você tá se sentindo nesse dia de trabalho? Mais um dia de trabalho. Eu tô exausta, fadigada, eu tô assim, tô precisando relaxar, tô roca, porque a gente fala o tempo inteiro. Um dia de trabalho maravilhoso, amei, mas puxado. Já você me perguntou, então me dá a minha nota, né? O que que você achou do meu serviço? Dez. Ah, você tá brincando. Sério. Jura? Juro, juro. Esse parabéns é o seu trabalho, admirável a todos que trabalham em transporte escolar, regularizado sempre, com muita atenção. Então, parabéns, a sua nota é mil, né? Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada. Você viu que não é fácil. Nossa, não é mesmo, mesmo. E agora eu quero saber se eu também te ajudei em alguma coisa, porque minha função era te ajudar, auxiliar e... Qual a minha nota? Nota mil. Ah, obrigada. Valeu, tchau. Valeu, valeu. Valeu, Tio Silvio! Aliás, olha, gente, eu pensei que fosse fácil. Ah, vou ficar ali brincando com as crianças, nada. Eu já tava até atrapalhando o trabalho da tia Dinha, porque tem que ter uma concentração muito grande. Até porque, pra não atrapalhar, o motorista tem que andar devagarzinho. As crianças todas têm que ficar sentadas com cinto. Aí, a tia aqui, a Tia Débora, começou a cantar, fazer o terror dando a van. E, aliás, eu não sabia um monte de musiquinha. Aí, quando tem borboletinha, tá na cozinha, que era a única que eu sabia, né? E aí, eles ficaram, se esbaldaram. Quando eu fui ver, as crianças já estavam tudo querendo ficar em pé, umas tiraram o cinto, deu um trabalho danado pra tia Dinha, ela me ensinou, Débora, volta, faz assim. E o detalhe, gente, que eu quero mais frisar aqui com vocês é o seguinte. Segurança, tá registro, vocês que vão deixar seus filhos. Imagina a preocupação de deixar a criança sair da escola e ir pra casa, né? Então, tem que ter todo um trabalho junto ao DETRAN, regularização, o transporte tem que estar todo ok, sempre com manutenção em dia, pra que seja feito esse trabalho que não cause risco pras crianças. E colocar na cabecinha delas que elas precisam se proteger pra elas não baterem a cabeça e não causarem nenhum tipo de acidente. Aprendi muito, não tem filho, dia que tiver, vou ter essa preocupação, mas quem é mãe aí sabe, né? Valeu, tio Silvio. Um beijo pra você, tia Dinha e a Adna também, que, aliás, são ganhadores aí do Carro à Tribuna e conseguiram ter um sucesso na vida, venderam o carrinho lá atrás, compraram uma van, depois compraram outra van, conseguiram agora um micro-ônibus e estão ganhando a vida. E a chance também pode ser sua, gente. Tem dois cupons por dia no Jornal à Tribuna. Não perde oportunidade não, hein? Agora eu quero falar de promoção. Galera que vai fazer obra, que precisa de material de qualidade. Aliás, gente, de super promoção da Distriferro, que tem o melhor preço em seis vezes sem juros no cartão. Olha, atenção pra telha Galvalume 043, feita na hora e sob medida, com até 12 metros de R$16,50 o metro linear. Gente, só R$16,50 o metro linear. E, ó, você também pode encontrar na Distriferro coluna pronta de 7 por 20 com ferro R$5,16 por apenas R$41,40. Já tá prontinha ali a coluna, gente. R$41,40, a peça com seis metros. E tudo isso em seis vezes sem juros no cartão. Distriferro, gente, anote o telefone, hein? R$21,27,4 mil. Não anotou? Decora porque é fácil. R$21,27,4 mil. Quando pensar em obra, pensa em Distriferro. Bora pra mais um intervalo? Hoje já tem mais Ronda Geral. Tem o nosso Face. Me espero. Vamos continuar fazendo a nossa Ronda? Pois é, gente. Antes do Facebook, deixa eu dar mais um recadinho que vai caber no seu bolso, hein? Você tá vendo todo mundo falar que ficou mais difícil comprar a casa própria, não é? Todo mundo só fala em crise. Mas, ó, vou te contar uma coisa bacana. Que na MRV não mudou nada, gente. Isso mesmo, olha. Não mudou a taxa de juros, não mudou o quanto você financia e não mudou nada. Então, na MRV, tranquilo, gente. Você continua podendo conquistar a sua casa própria com todas as vantagens do programa Minha Casa Minha Vida. São APs com dois quartos, com lazer completo, com piscina e todo aquele conforto e segurança de condomínio fichado como todo mundo sonha pra família, não é verdade? E tem mais, gente. Vem aí o lançamento fresquinho em Jardim Limoeiro, que é o Parque Vila Gardênia. Então, aproveite, gente. Corra lá pra conhecer o empreendimento. Ele tá muito bonito. Eu tenho certeza aí que todo mundo vai se encantar com esse projeto da MRV. Então, 4 mil e 4 nove mil é o telefone da MRV. Você aí, né, pode também, gente, que as mensais são menores do que um aluguel. Então, a partir de 299 reais, já dá pra comprar sem apertar. Com renda familiar, isso mesmo, gente. Junte a família pra comprar o seu AP. 1.700 reais de renda familiar, você já pode conquistar a tão sonhada casa própria. Então, curtiu? Garanta já seu AP. Ligue agora de novo. Olha, 4 mil e 4 nove mil ou acesse mrv.com.br Bora pro Face saber os posts, os comentários, as fotitas, né, pessoal? Tem Josi Nascimento. Débora, manda um feliz aniversário pra Nani Nascimento. E fala que desejamos muitos anos de vida e Deus abençoe que nós da família amamos muito ela. Nani, família te ama. Beijo, parabéns. Felicidades aí, tá linda. Leila Souza, boa tarde, Débora. Meu irmão Luiz Fernando Godinho tá desaparecido desde domingo às 5 da manhã. Por favor, se alguém souber algo sobre ele, ligar pra minha mãe Dulce Neto. Telefone aqui, gente, 99829 5530. Tá aí a foto. Gente, tá desaparecido desde domingo. Não sei se já foi registrado o boletim de ocorrência. Hoje é segunda-feira. Mesmo que já tenha dado 24 horas, não tenha dado 48, tem que registrar esse caso mesmo. E quem tiver alguma informação pode entrar na nossa fanpage e compartilhar, né? Pamela Cristina dos Santos Matias. Boa tarde, Débora. Manda um beijo pra minha mãe, Ana Maria dos Santos Matias. Tá aí, Ana Maria. Aliás, gente, hoje é terça, né? Eu tô achando que hoje é segunda. Já passou de 24 horas, desculpa. Tá aí, Ana Maria. Beijo pra você. Tá linda, tá? Neuza Coelho. Olha, não tem jeito, Débora. Rona tem sua cara. Adoro. Valeu, Neuza. Esses bandidos não aprendem, né? Sabem que o povo já não aguenta mais, ainda insistem em assaltar. Desculpa, mas tá pedindo pra apanhar como se não bastasse essa crise? Temos que conviver com essas situações todos os dias. Tomara que depois dessa surra ele aprenda. Tá aí, o depoimento da Neuza reflete muito bem o que a população tá cansada, revoltada, que quer um basta logo, né? Valeu, Neuza, pelo recado. Rose Medeiros. Boa tarde, Débora. Manda um beijo pro meu filho Cauã e minha filha Karina. Ai, que lindo, gente. Cauã, hein, Karina? Beijo da tia Débora. Tem a Valkyria dos Santos também. Boa tarde, Débora, sua linda. Obrigada. Manda um beijo pra minha filha Ana Luíza. Sempre ligada... Sempre estamos ligadinha no Ronda Geral. Ana Luíza de Chupeta. Ó, Bubu, hein? Beijo pra você, lindinha. Tá uma moça já. Mas tá um arraso. Lívia Kaufman. Boa tarde, Débora. Manda um beijo pra minha filha Lara Júlia e pro meu sobrinho, Rui Miguel. Beijos. Aí, eles sim, pequenininhos, tão de chupeta, né? Mas tão fofura, menino, menininha ali. Quero mandar beijão também pra Thalita Santos, da loja Star Fashion, lá de Campo Grande. Pra dona Margarida Souza, de Boa Sorte, Cariacica. A dona Jasmira, de Morada, de Campo Grande. A Brenda Rodrigues, de Campo Grande também. E a prima dela, Camila, de Santo André. Mônica e a filha Sofia, de Areinha Viana. Galera que eu encontrei lá, em Campo Grande, no Expedito Garcia, quando eu saio pras minhas gravações. Beijão coletivo pra todos vocês. Eu fico por aqui, mas amanhã tô de volta. Quarta-feira tem piradinho na área, né? Fiquem com Deus, gente. Até amanhã. I kissed a girl, I liked it The taste of her cherry chapstick I kissed a girl just to try it I hope my boyfriend don't mind it It felt so wrong, it felt so right Don't mean I'm in love tonight I kissed a girl